Muito obrigada, Maria. Muito boa tarde a todos. Já são horas de começarmos a nossa sessão. Chamo-me Cristina Vega Pires e vou ser a moderadora, junto com a Maria Vicente, para ajudar aqui nesta sessão sobre a ciência para o desenvolvimento. Temos o prazer de ter quatro oradores que vão apresentar, na ordem que eu vou agora dizer, Maria Alves, Raquel Araújo Gomes, Gustavo Rojas e Morgan Casal Ribeiro. Lembro a todos que existe um local de Q&A para as perguntas, por isso agradecia que fossem pondo as perguntas nessa parte. Obviamente também podem fazer algum chat, mas iremos ver as perguntas no Q&A. Ao fim terão também que voltar para a melhor apresentação e vamos começar. Mariana? Vou partilhar uma boa tarde. Obrigada, Cristina. Conseguem ver? Sim, boa. Então, boa tarde ou bom dia. É com imenso prazer que estou aqui hoje para vos falar da Carta de Consciência. Como é que podemos escolher uma carreira que desconhecemos existir, que não compreendemos, ou a que nos fazem sentir que não pertencemos? Estudos mostram que estudantes de famílias de baixos rendimentos têm a menor probabilidade de ingressar no ensino superior e de escolher carreiras científicas. E, em parte, devido a terem um acesso mais limitado ou inexistente a iniciativas e profissionais de ciência, o que dificulta desenvolverem uma identidade científica e um sentimento de pertença em ciência, algo que estudos mostram ser essencial para promover uma ligação à ciência. Na Carta de Consciência, queremos aproximar estudantes de comunidades desfavorecidas nos nove países de língua portuguesa da realidade do que é fazer ciência, através de conversas individuais e duradouras por carta com cientistas de língua portuguesa de todo o mundo. Acreditamos que é fundamental dirigir a comunicação de ciência a comunidades que têm muito pouco ou nenhum acesso a iniciativas científicas, como as comunidades de baixo estatuto socioeconómico que existem em todos estes países, para que possam aceder às oportunidades económicas e de vida que as carreiras em ciência podem oferecer. O nosso modelo é inspirado no projeto americano Letters to a Pre-Scientist, que promove a troca de cartas em inglês entre cientistas e estudantes nos Estados Unidos, e vimos na ideia de trocas de cartas em português, uma oportunidade numa língua falada por mais de 250 milhões de pessoas em todo o mundo, uma oportunidade para um projeto multicontinental de comunicação e diplomacia de ciência, para democratizar a ciência e a educação. Emparelhamos cada estudante com um ou uma cientista, com base nos seus interesses relacionados com ciência e também no que gostam de fazer nos tempos livres. Cada par estudante-cientista troca várias cartas durante um ano letivo e falam não só de ciência, mas também de ensino superior, de momentos de superação e de aspectos culturais das suas comunidades e das suas vidas. Esperamos que os estudantes atribuam mais valor à ciência, ao conhecimento e à educação, e que se tornem consumidores mais críticos de informação. E esperamos que os cientistas se sintam mais preparados para interagir com a sociedade e mais sensíveis para se voltarem para comunidades desprivilegiadas. Esperamos também que novas colaborações científicas possam resultar da ligação entre cientistas de todas as áreas e fases da carreira, que partilham uma língua e uma paixão pela divulgação e que se conhecem através dos nossos programas. As cartas manuscritas não requerem tecnologia digital, pelo que mais escolas podem aceder aos nossos programas, e a troca de cartas reais torna a experiência mais memorável e está demonstrado que a escrita à mão tem muitas mais valias em termos de literacia linguística. Em conjunto com o meu colega Rafael Galupa, ambos investigadores no Laboratório Europeu de Biologia Molecular na Alemanha, lançámos a Cartas Consciência no primeiro dia mundial da língua portuguesa em 2020. Já recrutámos e formámos mais de 500 cientistas e quase uma centena de estudantes trocaram cartas em quatro turmas em três países, Timor-Leste, Portugal e São Tomé e Príncipe. Basilares aos eixos da educação, da ciência e da língua que caracterizam a Cartas Consciência são os princípios de diversidade, inclusão, descolonização do conhecimento e justiça social. Além de tentarmos implementar os nossos programas de forma equitativa, queremos encontrar estratégias para que os nossos programas promovam a desconstrução dos sistemas existentes que perpetuam desigualdades. Uma boa ferramenta com que começar é o compasso de equidade e eu partilharei o link no final. Tentamos sempre lembrar-nos que a equidade não é só o que fazemos, mas que também deve estar em como fazemos e com quem fazemos. Nos bastidores temos uma equipa com pessoas de sete países lusófonos a pensar e a conceber os programas. Para garantir que visamos estudantes de comunidades de baixos rendimentos, começámos a estabelecer parcerias com associações que apoiam comunidades locais desprivilegiadas, como é o caso para um dos nossos programas atuais em Portugal e para cerca de metade dos nossos novos programas em vários países. Começámos com a premissa de levar a ciência a comunidades que não têm ou têm muito pouco acesso a iniciativas científicas e, de facto, quase 90% dos nossos estudantes conheceram um ou uma cientista pela primeira vez nos nossos programas. Não queremos apenas desenvolver programas para as comunidades, queremos desenvolver programas com as comunidades e pensamos que a melhor forma de começar por este caminho é ouvir. Conversamos com os nossos professores para adaptar o nosso modelo às suas necessidades e contextos e, se queremos que os nossos programas funcionem e sejam eficazes, temos de estar preparados para ser flexíveis e ajustar as nossas operações e estamos ainda a trabalhar em formas de envolver mais os estudantes também. Queremos chegar a todos os nove países de língua oficial portuguesa nos primeiros três anos e o nosso endgame é facilitar a replicação do projeto em cada um dos países, contribuindo para uma mudança no setor da educação e da investigação e na vida das crianças nos países de língua portuguesa. Pretendemos avaliar o impacto da Cartas Consciência nas suas várias dimensões, nomeadamente junto de estudantes, cientistas e professores, mas também no contexto da cooperação para o desenvolvimento e da diplomacia científica. Utilizamos questionários, bem como as cartas, para recolher variados dados. Por exemplo, através das cartas, podemos estudar como cientistas de língua portuguesa comunicam e divulgam ciência. E, já agora, 72% dos nossos cientistas que trocam cartas classificam a experiência como gratificante. Queremos não só medir o impacto desta iniciativa, mas também, a partir disso, construir documentos de referência para iniciativas de natureza pluricontinental com considerações do Foro Ético, Educacional e Científico. Esperamos também gerar novo conhecimento sobre a prática e as atitudes em relação à comunicação de ciência numa demografia, a da língua portuguesa, onde ainda há poucos dados. A utilização de dados e implementação de investigação em quatro continentes traz o desafio acrescido de adaptarmos os nossos processos aos regulamentos éticos e de proteção de dados e procuramos aconselhamento nessa área. Queremos aumentar as atitudes positivas em relação à ciência, mas não queremos ser evangelistas da ciência. O nosso objetivo não é que os estudantes passem a querer ser cientistas, mas que sintam que, se quiserem, podem sê-lo. No entanto, por vezes, os cientistas, ao quererem motivar os estudantes para a ciência, acabam por perpetuar certos estereótipos ou estruturas de poderes. Precisamos de nos educar para reconhecer os nossos preconceitos e desenvolver essa consciência para não apoiarmos inadvertidamente estruturas e sistemas que perpetuam as desigualdades, desde a nossa linguagem, às nossas atividades e mentalidade. Assim, para além da formação em comunicação científica, queremos proporcionar aos nossos cientistas e membros da nossa equipa formação sobre inclusão, justiça social e descolonização do conhecimento e alargar também ao público algumas destas conversas. Termino com algumas frases que estudantes que trocaram cartas connosco, escreveram nas suas cartas ou questionários. Só agora percebi que existem cientistas que estudam direitos humanos e políticas públicas porque pensava que os cientistas só trabalhavam nos laboratórios, é um exemplo. Foi muito bom saber que cientistas são como pessoas normais. E ao trocar cartas com uma cientista, aprendi que o mundo é mais largo do que penso. Se também acreditam na causa de democratizar a ciência e a educação, podem ajudar-nos de várias formas, partilhando o projeto com as vossas redes de contactos. Procuramos cientistas para trocar cartas de áreas e nacionalidades subrepresentadas, cientistas das ciências sociais e cientistas originários e residentes nos PALOP e Timor. Procuramos investigadores de ciências de educação e comunicação de ciências de países que não Portugal, para avaliação de impacto. E procuramos patronos e estratégias para atrair financiamento, para profissionalizar a nossa iniciativa que para já assenta em trabalho voluntário. É entre os 400 cientistas e 40 professores nas nossas listas de espera, mas para que o projeto responda à procura e cresça de forma sustentável e com qualidade, precisamos de criar empregos remunerados a tempo inteiro. Escrevam-nos, eu vou adicionar as informações no chat e muito obrigada. Muito obrigada Mariana. Perfeito, 10 minutos, tudo muito bem, muito claro, parabéns, uma belíssima apresentação. Vamos, e obviamente um excelente projeto, mas essa parte do conteúdo vamos falar ao fim das apresentações. Vamos se calhar agora passar diretamente à apresentação seguinte, da Raquel Araújo Gomes, sobre a Assembleia Cidadã. Raquel, o palco é seu. Tenho que pôr ar-se-me. Ok, estão a ver a apresentação? Sim, muito bem. Ok, muito obrigada. O meu nome é Raquel Gomes, eu estou aqui para falar sobre o programa de Ciência Cidadã e a nossa experiência com Assembleias Cidadãs como ferramenta de envolvimento dos cidadãos em decisões de ciência e sociedade. O programa de Ciência Mais Cidadã é uma parceria entre o Instituto Gulbenkian de Ciência e o Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova, de Lisboa, e o município de Oeiras. E um dos grandes objetivos deste programa é aproximar a ciência e a sociedade de uma forma aberta, inclusiva e participativa. E assim, uma das formas que queremos atingir isto é através de Assembleias Cidadãs Liberativas. E não só, nós ontem apresentamos o nosso projeto de Ciência Cidadã. Então, porquê as Assembleias Cidadãs Liberativas? As Assembleias Cidadãs deixam-nos ouvir propostas de cidadãs informadas, refletidas e acordadas pelo coletivo dos cidadãos participantes. E é uma das formas, e é uma das razões que a distingue de outros tipos de consulta pública. Esta parte do coletivo, decisões coletivas dos participantes. Então, como é que é uma Assembleia Cidadã Liberativa? Aqui temos uma infografia do Fórum dos Cidadãos, que faz estas Assembleias desde 2017 em Portugal. E a maneira como uma Assembleia Cidadã acontece é, primeiro, selecionamos os cidadãos representativos da comunidade que queremos consultar e depois desafiamos a discutir um tema para estes cidadãos, para esta amostra de cidadãos a trabalhar. Esta amostra de cidadãos é uma amostra que deve ser representativa dessa comunidade. Uma vez selecionados e apresentado o tema, damos acesso a especialistas, a informação de qualidade, e até sugestões de público, como, por exemplo, através de concursos de ideias que são lançados a nível da comunidade local ou nacional. Depois, estes cidadãos passam um certo tempo a discutir este assunto e a trocar ideias entre si e depois apresentam as suas propostas a decisores políticos, ao público em geral e aos mídia. Então, como é que foi a nossa primeira Assembleia Cidadã? A nossa primeira Assembleia Cidadã focou-se nestes dois tópicos, porque nós acreditamos que para democratizar a ciência é necessário primeiro responder estas perguntas. Como tornar a ciência mais acessível aos cidadãos e como envolver os cidadãos na ciência? E esta Assembleia condicionou o Palácio do Marquês de Pombal mesmo antes da pandemia, a 8ª ano de 2020. A Assembleia Cidadã acontece em três fases. Uma primeira fase que é a identificação de barreiras e aprendizagem sobre o tema. A segunda fase é o brainstorming pelos cidadãos sobre o tema e as soluções a estas barreiras. E a elaboração de propostas. E a fase final é a decisão coletiva sobre as propostas que vão ser apresentadas aos decisores científicos e políticos e depois passa-se à discussão com esses decisores. Os nossos participantes foram 30 participantes, selecionados de forma a espelhar a população oirense. E eu posso falar sobre isto mais nas questões. E nós selecionamos estes cidadãos por idade, género, local de acidência e nível de formação. E foram remunerados para participar por dois dias, porque assim quebramos as barreiras, desculpem, à participação de todos. E isto aconteceu num fim de semana. Para ouvirmos mais do que estes 30 cidadãos, lançamos antes da Assembleia um concurso de ideias, com os mesmos temas, aos cidadãos do Beiras. E recolhemos essas ideias e depois apresentamos ideias aos cidadãos que estavam na Assembleia. Esta facilitação da Assembleia foi feita por quatro facilitadoras externas para tentar minimizar ao máximo o indiezimento. Ou seja, nós queremos que os, talvez, sem repararmos, queremos que os cidadãos respondam de certas formas e então tiramos da equação e deixamos estas facilitadoras externas tomar conta da Assembleia. Na primeira fase, a identificação de barreiras e aprendizagens sobre o tema, os cidadãos identificaram as seguintes barreiras. Como nós sabemos todos, a linguagem da ciência não é acessível. Falaram também que não há muitas interações com cientistas, cidadãos-cientistas. Os cientistas disseram mesmo que os cientistas não procuram os cidadãos para os questionar sobre os seus problemas reais e cotidianos. Os custos elevados do acesso à ciência, os museus não são acessíveis a todos e muitas outras formas de comunicação de ciência não é acessível a todos. A comunicação sobre as iniciativas não existe, é ineficiente ou não é mais apropriada, que não estão nos canais certos para atingir a maioria da população. E, num caso específico do Eiras, falou-se muito da falta de espaços físicos dedicados à ciência e também da falta, de maneira geral, da cultura científica por parte do público, do interesse em ciência e cultura científica por parte do público. Então, para falarmos e discutirmos mais este tema, nós apresentamos um kit informativo a cada participante que continha não só, por exemplo, diferentes formas de evolação de ciência, que são usadas hoje em dia, como também um mapa de leiras com as instituições científicas de leiras e o tipo de iniciativas de public engagement que têm e que fazem, além de outra informação. Tiveram também conversas, ao longo desses dias, tiveram conversas com peritos sobre diferentes termos, por exemplo, a participação cidadã em ciência, oportunidades e benefícios, a cultura científica, qual é a relevância da ciência para os cidadãos e a importância de ouvir os cidadãos da ciência. Houve apresentações pelos peritos e depois passou-se à discussão com os cidadãos para eles tirarem as suas dúvidas, fazerem perguntas, levantarem questões. Depois destas apresentações, os peritos não se envolveram mais com as decisões dos participantes. Como eu disse também, as ideias desse concurso foram pré-selecionadas e apresentadas aos cidadãos para eles poderem votar nas melhores ideias e incorporar nas suas próprias propostas. E, finalmente, eles aprendem com a partilha também de experiências deles próprios e opiniões entre eles. Na fase 2, houve o brainstorming numa discussão guiada pelas facilitadoras e a elaboração de propostas. Isto aconteceu em pequenos grupos, os grupos foram variando ao longo desses dias para não se criarem certas dinâmicas de grupo e, no final, as três propostas que foram mais votadas pelos próprios cidadãos foram aquelas que foram elaboradas mais detalhadamente e que depois foram apresentadas aos decisores científicos. Neste caso, foi a diretora do Instituto Público em Ciência e o diretor do Instituto de Tecnologia Química e Biológica e ao vereador Pedro Patacho. As três propostas finais vieram de dez propostas, estas foram as mais votadas, e nós reparamos pela discussão dos cidadãos que houve certo peso na tomada destas decisões, nomeadamente da viabilidade, se eram possíveis de ser executadas, no custo e na acessibilidade a todos. Ou seja, isto cria mais acessibilidade à ciência a um maior número de pessoas ou não. Este foi apresentado pelos cidadãos que me podem ver aqui nesta foto aos decisores científicos e políticos e depois os próprios decisores científicos e políticos discutiram e deram as suas reflexões finais com os próprios cidadãos em como implementar estas propostas. A avaliação da Assembleia Cidadã pelos cidadãos foi bastante positiva. Aliás, como isto foi uma seleção aleatória dos participantes, foi interessante reparar que houve uma grande... foi muito bem recebida por todos os participantes. Nós tivemos vários questionários e algumas das questões estão aqui, como avalia a sua experiência nesta Assembleia e é o que eles responderam a estas frases. Podem ver que a resposta foi muito positiva. Foi claro o que estava suposto fazer, tive poder de decisão, senti-me valorizado e senti-me competente. Também reparamos que todos expressaram o desejo de voltar a participar numa Assembleia Cidadã, recomendaram mesmo a familiares e amigos, mesmo no sábado já, à noite, mas depois vieram-nos falar connosco e dizer que haviam familiares e amigos interessados também em participar nisto. Obrigada, Maria. E as sugestões pelos participantes também indicaram que gostaram tanto desta tipo de iniciativa que queriam envolver-se ainda mais. E, por exemplo, algumas de as sugestões foi a criação de uma rede de cidadãos voluntários para participar em public engagement, em ciência cidadã. Cidadãos também fazerem comunicação de ciências, disseram que achavam que os cidadãos também deviam estar envolvidos em comunicar ciência porque têm uma linguagem muito mais acessível porque eles próprios são um público dessa ciência. Até propuseram também prós e contras estilo Assembleia Cidadã e mais diálogos com cientistas em locais do dia-a-dia. Os cientistas iriam em encontros de cidadãos. Nas reflexões da nossa parte, achamos os participantes muito motivados, interessados e dedicados à democratização da ciência. Tivemos um acesso único às suas perspectivas, estar ali a ouvi-los, a discutir entre eles, eles não estavam a responder a questionários, podendo ser muito mais sinceros e conseguimos ouvir as suas perspectivas, valores e opiniões. Os cidadãos valorizam bastante a educação de ciência e a interação com cientistas e a solidariedade por todas as ciências. Tem muito valorizado por eles também. E querem co-criar iniciativas de public engagement com os cientistas e com os comunicadores de ciência. Do outro lado, temos que pensar, antes de tentar fazer Assembleia Cidadã de torto e direito, é se o tema que queremos discutir é apropriado, como é que fazemos a seleção dos participantes, porque muitas vezes quando tentamos fazer uma seleção representativa com um número tão pequeno de participantes, deixamos muitas vezes de parte as minorias, que muitas vezes devemos ouvir ainda mais, porque são aquelas que não têm representatividade, não é? O tempo dedicado à produção e à realização é bastante longo, o tempo de compromisso dos cidadãos também pode ser longo, dependendo do tema. Nós tivemos um fim de semana, porque achamos que um fim de semana é suficiente, mas na realidade outros temas poderão necessitar de mais tempo, é um custo elevado de fazer estas assembleias, e tem que haver um compromisso de ação sobre as propostas pelas entidades promotoras. E a comunicação a seguir à Assembleia Cidadã tem que ser transparente e periódica para mostrar o que é que se teve feito em relação às propostas. Eu quero agradecer às instituições científicas do EIRAS que nos enviaram, facilitaram toda a informação sobre o tipo de public engagement que fazem e que podemos apresentar aos cidadãos. Quero também agradecer ao Manuela Riaga e ao Paulo Almeida do Fórum de Cidadãos que nos ajudaram com esta proposta e aos nossos peritos, Ana Delicado, o Nabarro e o Pedro Russo. E, finalmente, deixo aqui uns links para algumas leituras interessantes para quem está interessado nestas assembleias. Muito obrigada. Muito obrigada, Raquel. Se calhar propunha também que pusesse os links no chat, porque será mais fácil para quem está a ver poder depois copiar e ir ver. Vamos, desde já, perfeito, timing perfeito, excelente conteúdo e apresentação e vamos passar ao Gustavo Rojas do Núcleo para a sua apresentação sobre a astronomia para o desenvolvimento. Gustavo, o palco é seu. Boa tarde, obrigado. Já devem estar a ver a apresentação. Bem, meu nome é Gustavo. É um prazer estar aqui a falar convosco sobre a nossa experiência de astronomia para o desenvolvimento e o papel da comunicação de ciência no desenvolvimento nos países de língua portuguesa. Esse é um trabalho que é realizado no âmbito do PELOD, que eu já vou explicar o que é, mas é o Grupo Lusófono de Astronomia para o Desenvolvimento. e o resultado de um trabalho feito com as colegas Sarah Anjos e a Rosa Doran. Somos do Núcleo e a Sarah também está aí a trabalhar com a Universidade do Minho e a Universidade de Leiden. O PELOD é a sigla em inglês para Grupo Lusófono de Astronomia para o Desenvolvimento e é uma das estruturas que está aí sob a coordenação do Escritório de Astronomia para o Desenvolvimento, o OAD, da União Astronômica Internacional. Então, existem vários escritórios que vão trabalhar com essa temática da astronomia para o desenvolvimento. A maior parte é organizada de maneira regional. Por exemplo, há um escritório europeu, mas há também escritórios que são pela língua, pelo idioma. E o PELOD, de língua portuguesa, foi o primeiro grupo desse tipo de estrutura que foi fundado com o idioma como fator comum. Isso aconteceu em 2016, quando foi a inauguração do PELOD. E ele é coordenado, em Portugal, pelo Núcleo e também pelo IAR, Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. Nós temos representantes em sete territórios, seis países e também Macau, nomeadamente Portugal, Brasil, Cabo Verde, Santo Maí Príncipe, Angola e Moçambique. Então, esses são os países onde nós já temos representação. Então, é uma abrangência boa, ainda faltam representantes em alguns países, mas já temos aí boa parte dos países lusófonos representados no nosso escritório. As metas, elas estão relacionadas com as metas de desenvolvimento sustentável da ONU, que devem conhecer. E isso está também, tem um viés forte relacionado com a formação das pessoas que trabalham e que colaboram com o nosso grupo, principalmente a área de educação. Então, a educação é um dos principais pilares das ações do Peloude e também é algo que é muito necessário para empreender o desenvolvimento, o desenvolvimento sustentável. Então, dentre as metas iniciais e contínuas, está o estabelecimento dessas colaborações entre os países e as comunidades lusófonas e aí também dinamizar colaborações entre as instituições desses países, promover o intercâmbio de estudantes, de pesquisadores e disseminar recursos, principalmente em idioma de língua portuguesa, relacionados à educação e também à astronomia, ensino de ciências e tudo aquilo que está relacionado com essa temática. E por contar com vários profissionais da área de educação, há também aí uma preocupação com os currículos, né? Esse é um trabalho que ainda está em execução, da análise dos currículos escolares na área de ciências e como que a astronomia, apesar de não ser uma disciplina escolar, como que ela está presente nos currículos dos diferentes países e qual que é a contribuição dela para o ensino de ciências em geral. Também, com relação à área de educação, todos os anos o Peload promove, sempre possível, né? Agora está interrompido, mas reuniões presenciais nos países membros e são sempre oferecidas de formação para os professores para fortalecer essa melhoria na educação através da capacitação dos professores, principalmente nos países mais necessitados. O projeto já está em execução há mais de cinco anos e já temos alguns resultados que valem ser mencionados. O estabelecimento, a rede em si, que tem representantes em seis países e Macau também, que é um território chinês. O portal, né? Então temos um site, cujo link eu vou partilhar depois, e também está no final da apresentação. Os eventos de formação de professores, que são realizados tanto presencialmente como agora em forma virtual, durante as reuniões da coordenação e também durante, ao longo do ano, pelos representantes locais. A inauguração do Espaço Ciência Sundi, na Ilha do Príncipe, qual vou detalhar logo em seguida, e que foi executada dentro aí do âmbito das celebrações do Centenário do Eclipse de 1919. Também vou falar um pouco sobre o projeto Meninas na Ciência, que é um projeto de comunicação científica bastante interessante, que já tem vários anos de vida, e o artigo que foi publicado na revista Nature Astronomy sobre o nosso trabalho. Como já mencionei, muitos dos profissionais que trabalham aqui com o grupo são profissionais da área de educação, de ensino de ciências, e têm ampla experiência em formação de professores. Então, um dos pilares fortes é a capacitação, principalmente nos países de África e também em regiões do Brasil, e até mesmo de Portugal. Há uma carência de profissionais bem capacitados para ensinar ciências na escola, na sala de aula. E a astronomia tem essa vantagem de ser algo que atrai muito interesse dos alunos, então pode ser aquela porta de entrada para o ensino de ciências, então a capacitação dos professores é um pilar bastante necessário para construir essa melhoria no ensino, no ensino das áreas de ciência e tecnologia, assim como a inclusão daquelas comunidades que são menos presentes nesse tipo de ação. Então, há também um interesse muito forte em promover a participação de mulheres, a participação das outras etnias e também de outras comunidades que são menos privilegiadas nesse tipo de atividade. Eu falei das celebrações eclipses de 1919, e esse foi o centenário daquela observação que comprovou a teoria da relatividade, já devem conhecer muito bem essa história, e curiosamente foi um fenômeno que foi observado em dois países de língua portuguesa, no Brasil e na Ilha do Príncipe, então houve esse projeto do centenário que envolveu diversas instituições desses países, de Portugal também, que desenvolveu um papel muito importante, e na Ilha do Príncipe foi conduzido com o apoio do Peloude, o projeto Ardito em Sundi, e que envolveu as escolas da região, as comunidades, de maneira a fomentar a continuidade dessas ações após a celebração do eclipse, que já completou dois anos, e em Sobral, no Brasil, onde também foi observado o eclipse, também houve ações desse tipo, isso estava relacionado também com projetos como o Global Science Opera, com a realização de projetos com escolas, envolvendo música, envolvendo artes, todo o caráter interdisciplinar da astronomia, e na ilha de Sundi, sim, sim, obrigado, a inauguração do Espaço Ciência Sundi, que é um centro de ciências lá na Ilha do Príncipe, agora, mais recentemente, com a pandemia, passamos a atuar bastante de maneira virtual, então tivemos vários eventos de comunicação de ciência, como webinários, para celebrar datas importantes, como o Dia Internacional da Língua Portuguesa, a Semana Mundial do Espaço, fizemos uma parceria com a revista Galileu, que é uma grande revista de divulgação científica brasileira, e tivemos aí um webinário, uma live, para celebrar o Dia Internacional da Mulher, e convidamos cientistas dos países na nossa rede, também do Rio de Janeiro, já é realizado há vários anos, mas agora também de maneira virtual, o projeto do Dia das Meninas no MAST, que é o Museu de Astronomia e Ciências do Rio de Janeiro, esse projeto é coordenado pela Patrícia Spinelli, que é nossa representante lá no Brasil, uma das representantes, e já estou chegando ao final, agora o projeto Urumbiá, é um projeto que tem apoio do OAD, da União Astronômica, e que também reúne cientistas e outros participantes dos países da rede para compartilhar as histórias, as estrelas mais contadas pelas culturas desses países, Urumbiá, uma mistura da palavra Urum em Urubá, e Umbiá, que é uma etnia guarani dos indígenas brasileiros. Os desafios vou deixar aqui rapidamente, que já está acabando o meu tempo, mas lidar com uma rede espalhada pelo mundo inteiro é bastante complicado, ainda mais sem financiamento, então nós contamos com a disponibilidade das pessoas que participam, mas que não são dedicadas inteiramente a esse projeto, gostaríamos de ter pessoas que pudessem estar envolvidas full time com isso, mas isso depende do financiamento, e também para ajudar as pessoas que, os países que não têm profissionais nessa área. Então, fica aqui o convite para colaborarmos, já terminei, tá bom? Muito obrigado, e aqui os endereços, o link, nossas redes sociais, nossos e-mails, muito obrigado, eu vou colar isso aqui no chat também. Muito obrigado. Muito obrigada, Gustavo, muito trabalho feito com a astronomia, que é maravilhoso, voltaremos a falar depois da última apresentação do Morgan Ribeiro, claro, por todas as informações para partilhar no chat, e não se esquecerem de pôr as perguntas no Q&A. Obrigada, Morgan, o palco é todo seu. Obrigado. Espero que ninguém se importe, preparei a minha apresentação em inglês. Desculpem agora, mas depois vou reverter outra vez para português. With that said, good afternoon, everyone. My name is Morgan Ribeiro. Thank you, CICOM, for having me here today. My presentation is titled Characterizing Human Dimensions of Wildlife Poisoning and Protected Area Management in the Douro International Natural Park. Sorry, Morgan, I will just ask Gustavo, pode desligar o microfone, se for favor? Obrigado. No problem. Right, so as many of you may know, illegal wildlife poisoning is a leading threat to many species everywhere in the world. But at the same time, it is a multidimensional problem with complex social dynamics. And this happens here in Portugal as well as everywhere in the world. It is frequently associated with protected areas where human populations live in close proximity with animals. And here, and that is the case with the Douro International Natural Park as well, the PNDI. So here in the image we can see an Egyptian vulture. This is one of these species which is highly endangered by poisoning. It is both the symbol of the PNDI and of the Life Rupus Project who supported my work. So with this said, the goals of this research were firstly to comprehensively understand the social factors directly and indirectly related to illegal wildlife poisoning in and around the PNDI. Secondly, to explore what communication and what relationships exist between rural communities and the administrative bodies of the PNDI. And hopefully this would contribute to more efficient and more long-lasting conservation management in the region. Quick messages from the literature review. Firstly, social sciences have repeatedly been shown to help increase the effectiveness of conservation initiatives, especially when regulations and laws don't succeed at stopping undesirable behaviours such as wildlife poisoning. Wildlife poisoning research commonly focuses on ecology or laboratory sciences and less frequently is accompanied by robust and cohesive social science research. Success or failure of conservation initiatives in protected areas is predicated on local community support. And finally, a previous study done in 2016 showed that direct poisoning is a somewhat rare behaviour in the PNDI and that qualitative methods are best to explore it due to its complex human dimensions. So here on the left we have a map of all the protected areas in Portugal and in the northeast the PNDI. It is home to various threatened species. It comprises four municipalities of which 12 villages were selected because in the past they had shown confirmed poisoning events in the recent past. Two of these were used for pre-testing and then 10 were sampled afterwards. We used semi-structured interviews to collect data. Questions were centred around community, around wildlife, the PNDI and poisoning itself and these were either individual with one or two people or group interviews with three or more people and they used two sampling strategies, typical case sampling where each participant exemplified a broader category such as farmers or hunters and opportunistic sampling that took advantage of unpredictable interactions in the streets or in the fields. So, 73 participants were interviewed. These came from 42 individual interviews and five group interviews and then data was transcribed. Each transcription was broken down into smaller segments of meaning and labelled with names. These are essentially codes and then through repeated examination and exploration these codes were refined until a final list of codes helped with thinking about the data more theoretically and in an organised manner. So, data fell mainly into three themes. Knowledge and perceptions of wildlife, animal poisoning in the region and communication with the PNDI. Many themes are interesting. Today I've only selected those that are most interesting towards science communication. So, firstly, about rumours of vulture predation. So, one participant said that she was afraid of griff on vultures like these because sometimes they landed in the villages and fed on cows that had just been born. Now, these beliefs are important because they've been increasing. These reports have increased in Spain and France and other countries both by farmers themselves and news outlets but at the same time no verified scientific studies exist that show vultures feeding on livestock directly. So, this can lead to negative ramifications for conservation. For example, demonstrations by farmers in Spain and France that used to be against wolves or bears and now against griffon vultures as well. This disinformation here in Portugal if unchecked and allowed to grow can have serious consequences to an actually beneficial species. about wild animal reintroduction in the PNDI many participants often complained that wild animals that negatively affect their lives were being reintroduced into the park namely wolves and birds of prey. Now, these wolves were seen as unskillful hunters they weren't adapted to nature they had been reared in laboratories and by biologists the Iberian wolf had died out these were a different breed and released wolves had microchips implanted in them by the park so that they could be monitored. there's fascinating anthropological research that shows similar beliefs if not the same beliefs in France and Norway but it should be highlighted neither here nor in Norway are wolves being released to natural areas. So these beliefs become so ingrained into local culture that they create undesirable tension between the communities and the PNDI. About wildlife poisoning directly and its awareness of all participants who were interviewed hardly any were aware of the recent wildlife deaths in their own villages due to wildlife poisoning. They knew of wildlife poisoning in other places but didn't ascribe that responsibility to their own village. Only two participants who were directly involved in one of these cases knew about wildlife poisoning. One of them worked for a nature organisation and he helped collect the bodies he cooperated with police to collect the poison bodies. Laboratory analysis confirmed that poison had been used but still he wasn't convinced he was sceptical that poison had been used to kill those animals. He suggested that maybe one was shot and then maybe another had drowned. And so here we can see that there is a general lack of awareness and a misbelief about how serious wildlife poisoning is. It's hard for communities to help solve a problem when they don't know it exists and to what extent. Indirectly related to wild animal poisoning regulations and constraints. One of the most common answers was about limitations and restrictions that the park imposed on its inhabitants. Frequent complaints were made about regulations that don't allow participants to perform their daily tasks. They didn't understand why these policies existed. They didn't understand what sense they had and whoever made them didn't understand the land like participants did. Now these are common objections in European protected areas. Protected areas bring certain benefits but the following is also true. Restrictions on human rights resulting from the designation of a protected area has become one of the most crucial barriers to their effective management. So what I'm going to say might sound simplistic but regulations need to exist and they need to be implemented but people need to understand the why they're implemented to improve environmental management. And finally communication with the PMDI and all other topics lead up to this one. So this first quote is quite illustrative of local attitudes towards the park. Forget the park. The park doesn't exist. So most participants said that the park never came to their village. The park or nature organisations or local authorities came to their communities to talk about wildlife conservation, wild animals, animal poisoning and some said that the park only came to their communities to fine or inspect people who had broken regulations. One participant who worked for a nature organisation was asked about raising awareness and he said this. It's a bit difficult to deal with people's opinions here. I've become tired. It's not worth it anymore. An understandable statement if somewhat sad. But on the other hand one villager had to say this. I want to know what the park's function is. That's what I want to know. Tell me what are the advantages. I don't know where the good is. So we can see from this participant and others that there is a desire for dialogue with the park for bilateral communication. And so if nothing else here are the three takeaway messages from this study. Firstly about knowledge and perceptions of wildlife. Numerous negative beliefs exist towards fauna that are born of misinformation or speculation and they are to some degree inhibiting conservation but they can be addressed with specific targeted campaigns. Secondly about animal poisoning. There is a general lack of awareness of how serious wildlife poisoning is. Participants need to understand that poisoning happens in their villages as well not only in other places and they need to trust somewhat what the local authorities and organisations tell them. and finally crucially about communication the communication between the PNDI's management and its residents is unfortunately fundamentally flawed. The evidence towards this has accumulated over the years with no signs of serious improvement and it is very likely having knock-on effects to environmental management discussed here and otherwise. These three topics seem intertwined directly and indirectly interconnected so solving any one of them will depend necessarily working on the others. It should depend on effective communication it should depend on transparency and cooperation with local communities. Thank you very much for your time and I hope you've enjoyed my presentation. Muito obrigada, Morgan. Tive a impressão de estar a ver um programa da BBC e a propor a todos os oradores de voltar ao palco com as câmaras acesas abertas e íamos começar pelas perguntas do público que teve aqui a ouvir. Vou tentar fazer aqui um bocadinho por ordem da apresentação e de chegada e por isso não levem a mal mas vão as primeiras perguntas para a Mariana. A Mariana já foi respondendo um bocadinho no chat pelo que há muita coisa que já já tem uma ideia. Há aqui algumas perguntas relacionadas com empresa financiamento e agnóstico por isso saber quais são os apoios que a Mariana está a pedir ou quais as portas às quais está a bater para ter financiamento para ter apoio e para crescer. E isto é outra pergunta que está também na Q&A é qual é efetivamente o crescimento que propõe para o seu projeto de cartas de consciência. Cristina e obrigada a quem fez as perguntas. Como eu disse na apresentação o nosso objetivo é nos primeiros três anos chegar a todos os nove países de língua portuguesa depois a ideia é consolidar ou seja fazer trocas de cartas em cada um desses países depois consolidar e termos programas de trocas de cartas a acontecer em todos os países todos os anos e eventualmente a longo prazo termos a replicação em cada um dos países com pessoas locais a gerirem as trocas de cartas em cada contexto são realidades muito diferentes entre países e mesmo dentro do próprio país. Os desafios para esse crescimento são recursos financeiros que são necessários para termos recursos humanos porque agora a nossa equipa é toda com base voluntária eu e o Rafael dirigimos a cartas de consciência e agora temos vários voluntários connosco mas de facto para crescer a limitação é mesmo só essa porque nós temos 400 cientistas em lista de espera 40 professores somos contactados frequentemente por institutos de investigação que eram os seus cientistas a escrever as suas escolas a trocar cartas como a Cristina já nos contactou também mesmo em termos de investigação há imenso potencial nós temos já uma aluna da Universidade de Aveiro a fazer doutoramento e o doutoramento vai ser só a partir dos nossos dados do nosso projeto mas lá está procuramos financiamento e o financiamento pode vir de diversas fontes falem connosco uma limitação também ao crescimento é como é que se cresce tendo em conta lá está os princípios da justiça social não pode ser crescer só por crescer as coisas têm de ser feitas com equidade e também tentar não perpetuar os sistemas que existem hoje em dia e que ajudam as desigualdades e escrevam-nos se souberem de oportunidades podem ser empresas podem ser fundações pessoas individuais que queiram apadrinhar a participação de uma criança podem ir ao nosso website e fazer a vossa doação institutos de investigação científica e entidades educativas podem comprar serviços personalizados que nós fazemos de trocas de cartas e é isso obrigada Obrigada Mariana ainda por cima ajudou-me aqui a passar outra pergunta para a Raquel que é sobre a desigualdade ou a inclusão como quisermos e já houve parte de resposta no chat que eu ouvi e fui vendo sobre efetivamente como foram escolhidas esse aleatório das pessoas escolhidas para a Assembleia Cidadã e se calhar também vou já fazer a segunda pergunta que eu acho que ficámos todos assim com fome ou no que vive é quais foram as atividades os projetos finais ou seja qual foi efetivamente os três projetos que foram implementados ou em via de ser implementados a partir dessa Assembleia Cidadã A Raquel frisou bloqueou mas está a nos ouvir sim perfeito Ok não sei porque eu não sei Obrigada pelas perguntas Ana em relação à pergunta da desigualdade isto é uma questão que não é mas esses dados são muito difíceis de aceder ou seja nós não temos dados sobre etnia por exemplo por isso nós não temos na realidade é difícil representar as melhorias o que nós podemos tentar fazer e são coisas que temos tentado pensar sobre isto é a maneira que nós fizemos esta seleção como eu disse no chat foi através de uma empresa de marketing nós inicialmente tentamos ver se abriram cadernos de leitores e tentar fazer a seleção dessa forma mas não temos acesso nenhum a esse tipo de informação e então o que fizemos foi a partir de uma empresa de marketing que contactava as pessoas e nós damos o que é que queríamos dissemos quais eram os tramos demográfico a representação demográfica da comunidade do Eiras e então escolheram assim os participantes evidentemente mesmo assim quando não vai se deixar como eu disse vai deixar de lado as minorias porque são muito poucos representados na Assembleia se nós queremos trazer as minorias para este tipo de conversas se calhar o melhor é levar convites às localidades onde essas minorias se encontram ok levar cartas convite e as pessoas podem a partir daí pôr no correio na caixa de correio e as pessoas podem a partir daí inscrever-se num website ou de forma de carta mandar uma carta de volta para nós e inscrever-se nas Assembleias e depois nós selecionamos as pessoas dependente da informação que tínhamos para representar outra vez a idade o género a representação geográfica e pronto e de nível educacional e efetivamente o RGPD não ajuda para essa coisa não é? não não temos informação nenhuma e tem que ser muito proativo mesmo em termos de ciência cidadã que também é uma coisa que nós nos interessamos tem que ser uma parte muito proativa até porque as pessoas muitas vezes minorias quando ouvem a palavra ciência também se assustam com isso e por isso é que nós tentamos remunerá-las e só para vos dar uma ideia a parte mais gostosa disto tudo foi a remuneração das pessoas dos participantes e mesmo a seleção pagar a equipa de marketing para fazer esta seleção foi os maiores custos da Assembleia mas isso é uma coisa que queremos mesmo combater em relação à pergunta da Inês sobre quais foram as ações que foram implementadas vou-vos dizer que os três projetos que foram escolhidos e mais uma vez foram escolhidos talvez não por serem os mais apaixonados pelos quais os participantes estavam mais apaixonados mas porque eles pensavam que eram os que estavam que eram mais possíveis de ser feitos foi uma app de ciência as pessoas queriam ter a possibilidade de ter uma app na palma da sua mão e poder dizer o que é que está acontecendo em ciência em termos de public engagement em termos de ações de ciência e ciência que eu me possa envolver eu posso ir lá e carregar ok vou a isto isto foi uma das propostas outra proposta foi feiras de ciência e outra proposta foi muito forte foi na educação na educação de ciência tanto ao nível do público como ao nível escolar ao nível escolar o município de Weiras e os institutos já estão muito envolvidos ao nível escolar nós temos muitas parcerias com o programa Weiras Educa em que os cientistas ambas as instituições vão lá também temos o programa lá bem na box que alguns de vós já devem ter visto a apresentação nesta conferência e pronto nesse sentido são estas um bocado as iniciativas que já estão a acontecer mas que as pessoas muitas vezes não sabiam e sentiam-se quase revoltadas como se esta informação tivesse a ser escondida delas o que é interessante também quando nós falamos disto o que já aconteceu o que acontece porém que eu não sei disto eu vivo aqui em Weiras porém que ninguém me conta pronto só para terem um bocado a ideia em relação à feira de ciência vai haver um festival de ciência acontecer este ano em Weiras primeiro festival de ciência da localidade não sei se é de Portugal mas pronto da localidade um grande festival de ciência e a outra que era a AP Ciência isto é uma coisa que tem vários custos e que tinha que haver aqui uma coordenação das várias institutos de ciência para ter esta informação e então o que se pensou foi tentar uma coisa entre média por enquanto que é haver uma revista de ações de ciência que está incorporada nas revistas de Weiras ou seja onde tem outro tipo de eventos também estão lá os eventos de ciência desculpem não quero tomar todo o tempo obrigada Raquel pudesse aproveitar para perguntar a Raquel ligada a isto é só ligada a isto só queria eu não fiz a pergunta como deve ser e a Ana Teixeira de Mel está a tentar ver se a pergunta fica melhor como é que dentro do grupo de trabalho mesmo dos participantes é que há representatividade igualdade e toda a gente participa como deve ser ratificado Raquel se faz favor e depois deixa para a pergunta ok pensava que era outra pergunta ok dentro do grupo foi isso mesmo nós tentamos começamos com grupos pequenos seis pessoas mas estes grupos tiveram que ser mudados porque há sempre pessoas que se dividenciam e que tentam tomar e então por isso é que estão lá as facilitadoras para tentar ok vamos dar a vez agora esta pessoa para falar e tentar fazer o round à volta da mesa tentar ir à volta da mesa para as pessoas falarem há certas pessoas que se inibem mesmo de falar dizem que querem dizem uma coisa ou outra mas não querem de maneira nenhuma nem querem ser obrigadas a falar também temos respeitar isso que foi uma coisa que eu nunca pensei porque eu tento sempre falar mas há pessoas que não querem e depois davam-se a opinião muito sucinta paravam e depois votavam mas é por isso que as facilitações cada vez mais são também com coisinhas a pôr a participar e não só falar para toda a gente participar efetivamente não é? não tem que se gerir mesmo o grupo e depois os grupos têm que ser mudados para não se criar uma dinâmica dentro do grupo que há sempre um líder e os outros acabam por ir não os grupos foram muito mudados ao longo dos dois dias sim obrigada Morgan desculpe agora a pergunta não desculpe primeiro queria só perguntar Raquel achei interessantíssimo esse trabalho a equipa de marketing já tinha experiência com comunicação de ciência ou eles selecionaram os participantes não tinham nenhuma experiência para ver não nós não queríamos pessoas não queríamos que eles selecionassem pessoas que tivessem algum envolvimento em ciências até queríamos ir para longe disso e os facilitadores e os moderadores também estavam envolvidos eram cientistas eram investigadores algumas delas sim tinham estado envolvidas em ciência mas não eram nós então pensamos exato eram externos nesse sentido ou seja como eles iam decidir como eles iam dar as suas decisões sobre coisas a serem feitas em oeiras nós queremos nos separar disso nós podemos ter feito a facilitação nós não estou a dizer que sou uma facilitadora não tenho mas já fiz algumas deste tipo de não sou profissional mas já fiz alguma coisa deste género mas nós queremos mesmo separar-nos para depois não darmos esse envisiamento das respostas e mesmo os peritos pedindo aos peritos para não falarem mais com os cidadãos só se eles viessem fazer perguntas é que eles podiam responder mas na maior parte do tempo eles não estiveram lá mesmo só estiveram lá para a conversa da apresentação Obrigada eu ia fazer a pergunta ao Gustavo agora e vem também um bocadinho nesta sequência da inclusão uma das perguntas que está aqui é sobre a astronomia com indígenas ou com locais difíceis de acesso onde a comunicação de ciência não é conhecida e se faz e o que pensa dessas experiências já agora vou só aproveitar a fazer um bocadinho publicidade quando o Gustavo apresentou o Príncipe do Eclipse de 1919 aproveitar para dizer que existe uma banda desenhada que se chama As Luzes do Príncipe e que fala justamente disso de uma forma muito interessante sobre a relatividade e dá o exemplo do Eclipse de 1919 Gustavo obrigada sim é muito giro essa banda desenhada mesmo fantástico aliás material muito rico que foi produzido para a celebração e a pergunta do Sérgio queria agradecer muito muito importante e sim há muitos pesquisadores investigadores no Brasil que trabalham com essa temática do da astronomia indígena a astronomia assim hoje nós interpretamos mais nossa visão ocidental científica que as estrelas são bolas de plasma e as galáxias são compostas por milhares e milhões de sódio mas há o outro lado da astronomia que é a astronomia cultural ou seja o que o céu e o que a gente enxerga no céu o que isso representa para nós mesmos o homem cada vez afastado disso porque mal se vê as estrelas no céu das grandes cidades mas para essas comunidades afastadas ainda isso é muito presente de fato o céu é um calendário principalmente para essas provas eles indicam as chegadas das estações das épocas de plantio então há muitas visões diferentes do céu e as pessoas que trabalham com a etnoastronomia com a artoastronomia com a astronomia justamente tentam preservar esse conhecimento que é um conhecimento que é tão válido quanto a astronomia que nós conhecemos dos gregos dos romanos nenhuma é melhor do que a outra então é uma questão que é fundamental para a preservação da cultura humana então sim há muitos pesquisadores lá no Rio de Janeiro a Flávia Pedrosa em Manaus ao Germanoff o Waldir Tomás e Cardoso em São Paulo e muitos outros que eu não vou ter tempo de mencionar aqui e o projeto Orumbiá que é esse projeto que está decorrendo da financiado pela OAD aborda essas questões também e também resgatando dos nativos de África ou seja dos povos africanos a discussão do português ele funciona como a língua comum mas é bom lembrar que os indígenas têm sua língua os nativos de África têm sua língua e tem seus e tudo isso é muito rico e são coisas que a gente às vezes nem imagina e que acaba aprendendo quando estuda isso e só para complementar que você falou da inclusão então ao tentar abordar esses temas e também ao levar a tentar mostrar para esses o que nós agora conhecimento científico do século XXI diz sobre sobre o que sabemos do universo ou seja leva o telescópio na aldeia leva o telescópio na comunidade indígena nós também estamos fazendo esse intercâmbio de mostrar aquilo que a gente conhece mas sem desvalidar aquilo daquele conhecimento ancestral que eles têm então há muita gente a trabalhar nisso algumas ações do escritório também vão tentar explorar esse assunto e acho que isso realmente é muito rico e em todo o mundo acho que esse conhecimento do céu ele é sal e é algo que nos define como espécie se tem algo que é comum para todos é o céu que é o mesmo para todos sem dúvida e essa parte da partilha do conhecimento de conhecimento diverso também é muito importante e é um bocadinho o que o Morgan também nos mostrou não é? que os residentes tinham o seu conhecimento o parque natural o seu conhecimento e que faltava ali se calhar uma junçãozinha no meio Morgan vou passar a pergunta para cima mas tem que ler porque tem que admitir que eu não percebo muito bem a pergunta por isso vou lê-la o início do Deus da Pequenas Coisas refere o analgésico diclofenac que afeta os abutus mas a esta altura o problema já estava a ser resolvido que acha dessa falta de informação? eu também estava aqui a tentar eu perguntei ao Sérgio se eu pudesse esclarecer mas eu acho que percebo o problema o diclofenac é um farmacêutico que é muito perigoso porque animais que são tratados por ele podem eventualmente morrer em áreas selvagens e depois animais que são scavengers que são como abutus podem se alimentar dos corpos deles e então esses produtos pois venenosos acumulam-se principalmente em abutus aliás eu acho que a população de abutus decresceu uma coisa tipo 99% em algumas zonas do mundo ou mais por causa de farmacêuticos como o diclofenac eu não sei se ele agora é proibido em Portugal eu acho que ele não é proibido em Espanha onde existe uma população gigante de abutus e eu não sei se as pessoas fazem a associação entre produtos que usam em animais domésticos ou animais de gado e o que acontece depois na natureza eu quando falei com pessoas por exemplo os participantes do meu estudo nunca estavam muito a par de envenenamento selvagem mas estavam muito mais a par de envenenamento de animais domésticos dos seus cães dos seus gatos porque é uma realidade que lhes toca muito mais e também é muito mais fácil de falar porque há aqui uma certa um certo tabu de falar sobre um envenenamento propositado de animais selvagens então por isso é um tema que inerentemente é mais difícil discutir por exemplo animais domésticos que morrem que são envenenados pelos próprios habitantes destas comunidades muitas vezes a vingança ou a inveja ou o chatear de vizinhos é um motivo para envenenar o cão do vizinho ou o gato da vizinha e fazem com uma frequência bastante surpreendente para mim dos 72 ou 3 participantes com quem eu falei estava na ordem das dezenas dos participantes que eu conhecia que tinham animais domésticos envenados assim ou que conheciam alguém mas não associavam esse problema a um envenenamento de animais selvagens no entanto se um cão for envenado e morrer a algures num terreno e ficar lá por ser descoberto ninguém o descobre ele fica lá vão ser animais selvagens que se alimentam dele ou seja é um problema que está intimamente ligado só que esta associação de ambos os problemas não existe esse awareness ainda está aqui a faltar seja através do Diclofenac ou de outros produtos Sérgio não sei se o Sérgio diz que só tem 200 caracteres para fazer a pergunta exato o Diclofenac e Voltaire não usado para as duas musculares a questão era sobre a informação e nessa questão faz um bom trabalho aproximar as pessoas sim isto são populações também que é difícil por exemplo eu ao ouvir o trabalho da Assembleia Cidadã da Raquel é muito interessante só que eu a sensação com que fiquei de muitos participantes com quem falei são que se sentem esquecidos e postos de parte e não têm necessariamente interesse talvez já o tiveram no passado mas eles não têm necessariamente interesse em envolver-se em campanhas de ciência ou em projetos não têm capacidade ou interesse em se deslocar até grandes centros isto são populações de às vezes 20, 30, 40 pessoas muito isoladas e também muito envelhecidas e então é aqui que a Mariana também falou um pouco disto de termos a flexibilidade para adaptar as nossas metodologias e as nossas técnicas ao problema que enfrentamos e aqui acho que tem mesmo que haver alguma flexibilidade para fazer essa informação chegar às pessoas pessoas que às vezes nem estão receptivas a essa informação Mariana posso colocar uma questão? Força Sim Uma questão quer dizer não ia haver uma questão é quase não sei se é uma sugestão mas nós temos aqui pensado um bocado também envolver as pessoas mais velhas aqui em Oeiras para outro tipo de projetos de ciência cidadã e pensamos como tu estás a falar destes às vezes não interessam e uma das coisas que estamos a pensar fazê-lo porque há algumas certas equipas que já fazem isto que é as memórias coletivas que é na realidade ir às pessoas falar-lhes um bocado sobre as memórias daqueles espaços que boas memórias é que ele tem naquele espaço quando eram miúdos quando eram crianças e como é que aquele espaço tem modificado ao longo do tempo e talvez tentar envolvê-los através do espaço afetivo ou seja e depois quando se começam essas conversas pode-se levar para como é que vocês gostavam que isso fosse no futuro e nós estamos aqui para preservar estas espécies que vocês veem desde crianças e que na realidade nós hoje percebemos que têm um valor fundamental para a biodiversidade não sei claro usar como ponto de entrada outros assuntos claro eu tive que fazer isso um pouco no meu trabalho porque se eu começasse logo então eu ouvi dizer que aqui matam animais mas sim é preciso usar aqui outros pontos de entrada eu acho isso também muito verdade isso que os espaços que estas pessoas habitam é que têm animais que nós como país temos orgulho neles quer dizer eu sinto muito orgulho em outros do Egito mas estas pessoas vêem-nos todos os dias no entanto é uma sensação que tem que ser eu acho que devia ser fomentada esta noção de ter orgulho em ser um guardião da biodiversidade as próprias práticas agrícolas que muitas destas comunidades têm às vezes certas práticas são muito importantes para a biodiversidade criam ali um mosaico de habitats mas as pessoas também infelizmente uma ou outra falou-me disso mas não têm essa e eu já li estudos onde têm e vê-se a ler trabalhos onde pessoas não têm essa sensação ou têm essa sensação vê-se vê-se muito bem a diferença as pessoas quando sentem orgulho estão muito mais prontas a proteger estão muito mais prontas a envolver-se com a ciência Obrigada Morgan Raquel estamos abertos a mais perguntas eu estava a tentar ver se apareciam mais eu queria aqui se calhar voltar a esta parte da ciência para o desenvolvimento porque todos vocês vão ao encontro das pessoas a ideia é trabalharmos com cada vez grupos menores mais focados e ir ao encontro deles como é que isso no dia-a-dia do nosso trabalho isto vai um bocadinho ao encontro do que a ciência dos dados está a fazer ou seja cada vez mais dados maior estamos aqui em oposição da maneira de fazer ou de ver que eu acho muito interessante porque na realidade temos que chegar efetivamente a todos e a internet como já foi dito ou as apps não é o resultado para tudo porque se eles não tiverem interesse não vão à app ou não vão à plataforma e por isso é preciso ir ter com eles e este ir ter com eles é um esforço um grande esforço para todos e todos que estão aqui nesta sessão os apresentadores têm que fazer esse esforço comunicar com cada uma das pessoas como é que vem a sustentabilidade disso como é que nós chegamos a todos os indígenas como é que chegamos a todas as crianças e nas diferentes línguas porque embora o Gustavo a Mariana a Raquel disseram que era o Morgan também que é língua portuguesa mas não é a mesma língua portuguesa em todo lado sabemos muito bem que podemos estar todos a falar o português mas não nos entendemos às vezes e até o próprio Portugal o português da mesma cidade e por isso como é que vocês conseguem ver a evolução desse nosso trabalho desse vosso trabalho de ir ter com cada uma das pessoas respondendo à sua necessidade mesmo se as pessoas ainda não sabem que têm essa necessidade de conhecimento adaptando a conversa para cada um isso é sustentável nós conseguimos qual é esse nosso futuro de desenvolvimento Gustavo já ligou eu tenho uma ideia que é a seguinte de que durante muito tempo a ciência foi um feudo de que é o conhecimento os cientistas os detêm e você tem que saber muito sobre o assunto para poder emitir um comentário e isso acabou afastando as pessoas mais recentemente nos últimos 10, 20 anos que a comunicação em ciência passou a ser valorizada passou a ser exigida também como atividade profissional como capacitação do profissional de ciência mas ainda está engatinhar e precisa ser ainda muito valorizado a comunicação para que a ciência possa sobreviver e o que vivemos hoje com todas as crises que temos do negacionismo entre outras coisas é fruto dessa postura e acho que a sustentabilidade de o público em geral das pessoas entender que ciência é uma coisa que todo mundo faz a pessoa quando está cozinhando ela está fazendo ciência porque ela sabe que se ela deixar o ovo no tempo vai ficar mole então ciência é observar a natureza então a gente precisa mostrar para as pessoas que elas fazem ciência que a ciência é acessível que existe a ciência ultra sofisticada mas que o ato de fazer ciência é algo que nós somos capazes de fazer então acho que tem que ser nessa direção porque é a mesma coisa com o futebol as pessoas falam de futebol todo mundo se sente em poder falar de futebol e acha que está certo porque as pessoas jogam futebol elas vivem aquilo então é preciso fazer as pessoas viverem a ciência só que isso é construído aos poucos então acho que essas ações todas é aquele trabalho de formiguinha então se eu espalhar essa ideia um pouco mais cada uma daquelas peças ela vai também ir espalhando essa semente que há muito tempo a gente consiga recuperar essa coisa Gustavo, Mariana eu gostava obrigado a Gustavo concordo plenamente com o Gustavo eu discordo um pouco da visão de que estamos a atingir menos pessoas na língua portuguesa temos 250 milhões de falantes o que eu acho é uma questão nós estamos habituados a um sistema de força desculpa Mariana eu não queria dizer que estávamos a atingir menos pessoas nós focamos as nossas atividades com um número menor de cada vez ou seja em vez de ter um grande anfiteatro para dar aulas eu agora estou a dar aulas a menos pessoas o vosso trabalho é dirigido ao indivíduo e não a um trabalho de massa era nesse sentido não menos pessoas porque é língua portuguesa não de todo bem pelo contrário a língua portuguesa e mesmo aqueles que falam português não estão nos países de língua portuguesa nós estamos no mundo inteiro por isso não é inteligente há esta ideia ainda ontem nos debates houve a ideia de que trabalhar com minorias ou pessoas que têm menos acesso à ciência é tornar as atividades mais exclusivas mas no fundo as pessoas que estão com o privilégio de viverem na maioria dos sistemas dominantes temos é uma data de pessoas que estão a ser esquecidas e claro que para nós se não fizermos parte dessas comunidades pode ser um esforço e às vezes às vezes existe não é? é verdade o português que falamos culturalmente às vezes podemos não estar habituados para nós para cartas isso é um desafio falando com pessoas de diferentes países mas é um esforço porque o sistema por defeito já está completamente desigual e é um esforço que temos de fazer também por uma questão de justiça porque há anos e anos de história de injustiça que ainda temos de reparar e que se calhar nunca vamos conseguir reparar e às vezes pôr o ênfase no esforço ou na exclusividade pode afastar certas pessoas do essencial da questão é que não estamos a fazer um esforço especial para atingir certas minorias estamos a educar-nos e finalmente a repor justiça na minha opinião pessoal Mariana não sei se sim a ideia é essa o termo em português empoderar as pessoas dar-nos a justiça social que sejam os guardiões de um local para proteger a biodiversidade que seja quem replica a história da astronomia local a ver o céu que é aquele que contacta pela primeira vez com consciência sem dúvida mas era muito isso que eu queria ouvir era efetivamente ter a noção de que é normal fazê-lo e temos que continuar não é? e não só é normal fazer mas às vezes quando falo com pessoas que não estão na parte da ciência eu tento falar do tipo taparware basicamente é isso que temos que fazer temos que formar as pessoas a vender taparware neste caso não é taparware mas é a ciência e essa pirâmide tem que ser feita de forma a atingir toda a gente suponho que é muito isso é deixar o grãozinho em cada sítio onde vão e só temos mais de nove minutos a Mariana mostrou na sua apresentação alguns feedbacks algumas frases muito interessantes de quem participou das crianças principalmente se eu me lembro gostava se conseguissem cada um de vocês efetivamente uma frase que retiveram das pessoas que participaram nas vossas atividades ou nas vossas nos vossos projetos que mais vos deu a pensar sobre esta parte da ciência do desenvolvimento peço desculpa não estava previsto por isso tem um minutinho para responder Raquel força então mesmo vou falar da parte da Assembleia uma das coisas que ouvimos muito dos cidadãos é que os cientistas têm que ir ao seu encontro têm que aparecer nos locais mais inesperados a ciência tem que aparecer naqueles locais onde as pessoas não vão à procura dela nos supermercados nos cafés da esquina e é muito difícil é muito difícil nós estarmos em todo lado há formas de o fazer por exemplo tendo QR codes e tendo informação que outras pessoas podem aceder mas mais uma vez estamos aqui outra vez na tecnologia e às limitações da tecnologia que não chegam a certas partes da população nós aqui tentamos ao máximo criar com poucos recursos porque por muito que se diga que a comunicação da ciência é agora é mais valorizada ainda não tem assim tanto valor as nossas carreiras não são sim carreiras que o que eu quero dizer é nós temos que com os poucos recursos que temos tentar ser criativos e chegar ao maior número de pessoas a forma como nós vemos isso em termos por exemplo do projeto de ciência cidadã é o encontro dos jovens porque os jovens quando se apaixonam por uma coisa depois comunicam isso aos pais e vimos isso muito no nosso projeto de ciência cidadã que eles comunicam os pais comunicam os avós que os avós querem ver mas como é que fizeste isso? Ah deixa-me ir ver contigo como é que fizeste isso e então é um bocado isso é quais são essas populações que nós podemos selecionar considerando estes pequenos recursos que temos e que não sejam exclusivas é evidente como a Mariana estava a dizer tentar ir talvez às escolas que não têm acesso a recursos também de ciência e então começar com essas pessoas e começar com esses alunos e trazer as famílias dessa forma e depois arranjarem locais de encontro perceber quais são os interesses das pessoas se for à volta de comida então tentarmos arranjar locais de encontro à volta de comida em que se discute o projeto que se discute o que nós fazemos e elas com certeza como têm ali os filhos envolvidos naquele tipo de iniciativas vão estar mais interessados agora eu não tenho assim uma grande experiência nisso por isso não isto é a minha ideia obrigado muito tópica muito bem obrigada Raquel não sei eu talvez possa eu estava aqui a tentar lembrar-me de uma frase qualquer escondida no meu trabalho eu vou usar uma que pus no powerpoint pronto quem é que me lembro um senhor que eu nem o entrevistei ele é que depois veio aos BRs a tentar que eu o entrevistasse e ele juntou-se a outra entrevista e ele ele começou muito exaltado a dizer que era ele que queria ele queria perceber o porquê do parque o porquê de certa legislação que existia o porquê de certa medida que existia e bateu-me ali a falar com ele e ele estava a perguntar a mim que ele achava que eu era do parque mas porquê diz-me tu e eu eu estou aqui para perguntar e ele ah não sabes não sabes tu também não sabes e bateu-me ali naquele momento que apesar de haver esforço por parte de ONGs e do parque e de certos projetos para comunicar ciência cultura leis políticas seja o que for há um desfazamento entre quem está a tentar receber às vezes esta informação e quem está a fazê-la às vezes porque para comunicar uma mensagem é preciso os dois não é é o é o é o receptor e quem transmite e eu acho que há aqui um pequeno desfazamento no que toca a este meu trabalho e então eu sempre achei que uma das melhores soluções para talvez qualquer problema e para este problema do meu trabalho é exatamente como a Raquel disse a democratização da construção de ciência e de e de saberes e no meu caso de regulamentos da proteção ambiental e eu acho que a coparticipação e os processos mais participativos para formar a proteção ambiental para produzir espécies para fazer legislações sobre envenenamento ilegal ou perceber como é que podemos prevenir o envenenamento ilegal devia ser algo que talvez não surja só de cientistas para as populações mas algo que surge de populações para as populações e de cientistas e populações conjuntamente e assim eu acho que aprimoramos um pouco mais a mensagem que queremos transmitir Morgan temos mais 4 minutos Mariana Gustavo última palavra não eu só estava tentando lembrar de uma frase mas eu não consigo lembrar na pressão assim que não veio mas é claro que já muita gente falou e falou da importância daquilo que fazemos agradecem sempre a atenção que damos quando trabalhamos com isso eu tenho aliás acho que foi isso que me levou a trabalhar com educação e com difusão de ciência porque quando eu trabalhava somente com a investigação eu não via muito impacto daquilo que estava a trabalhar vou escrever um paper e vou ter ok tem 5 citações 10 citações 6 citações 1.000 citações mas ainda muito pouco e eu gosto de fazer estatística quando eu morava no Brasil que fazíamos muitas sessões de observação ao telescópio e certamente eu já mandei para mais de 10 mil pessoas para olhar para o telescópio então acho que nenhum artigo que eu pudesse escrever ia atingir tanta gente do que e a satisfação que as pessoas têm ao olhar o telescópio muito pela primeira vez a gente vê muitas pessoas para aquilo que é de verdade então isso realmente é muito marcante para mim é uma coisa que me satisfaz poder ter esse impacto e você não sabe onde é aquele ato de a pessoa olhar no telescópio ou de participar de uma ação promovida que ela vai perder um pouquinho mas onde é que isso vai chegar principalmente se for um qual é o impacto que aquilo vai ter na vida dela então acho que mais do que as frases mesmo é ver a satisfação na vida o olhar das pessoas quando participam disso então Gustavo efetivamente mais do que uma frase um olhar ou um sorriso vale por mil palavras não é? Obrigada Gustavo Mariana? Partei algumas frases já na apresentação não é? que aprendi que um cientista é como uma pessoa normal ou uma aluna que queria ser advogada e que achava que os cientistas só trabalhavam nos laboratórios e aprendeu que havia cientistas das ciências sociais e do direito mas houve um pai que nos explicou o filho dele recebeu umas cinzas vulcânicas dos Açores a cientista em viola e ele estava a dizer que mais do que o impacto no filho que ele viu que ele não sabia bem o que é que era um cientista ou uma cientista e aprendeu foi depois ele levar as rochas e conversar sobre a troca de cartas e sobre a prenda que recebeu com os colegas não só da associação no contexto onde trocamos as cartas mas depois levou para a sua escola também e de repente todas as conversas que acontecem com os colegas e era o que o cientista Fred Ilson ontem na sessão do póster também destacava esse efeito multiplicador Muito obrigada Obrigada a todos Última palavra para a Maria Vicente que esteve aqui a apoiar esta sessão Maria Obrigada Alguma coisa queira partilhar connosco? Eu achei muito interessante esta sessão acho que há bocado você estava a ouvir-vos a falar e identificava-me com muitas coisas e acho que a minha única contribuição seria também às vezes nós muitas vezes procuramos as nossas questões científicas ou de comunicação de ciência e acho que não nos podemos esquecer de perceber quais é que são as razões pelas quais elas às vezes não são passadas para o lado de lá O Morgan falava da questão do envenenamento e das razões pelas quais elas aconteciam e nós também temos que perceber as razões pelas quais a mensagem não chega então irmos às pessoas primeiro também antes de pensarmos nas mensagens que queremos passar como é que elas se relacionam com os nossos públicos Isso é verdade com todos aqueles grandes temas obrigada alterações climáticas Covid está tudo por aí efetivamente conseguirmos passar a mensagem Obrigada a todos esperem que gostaram estamos a tempo para ir ver a conferência plenária boa continuação bom fim de Saicom e bom fim de semana adeusinho Obrigada Obrigado 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 Obrigado